Bom dia, alunos da Universidade de Brasília. Essa é a primeira aula da disciplina O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. Pode falar. Por que um curso desses numa universidade pública quando não há consenso nem entre os juristas de que houve um golpe? Isso se chama autonomia acadêmica. A disciplina é opcional. E agora eu vou fazer uma pergunta e preciso da resposta sincera de vocês. Quem aqui foi favorável ao impeachment e só se matriculou pra ver se eu vou fazer pregação ideológica pró-PT? Não, tem mais. Vai, gente. Ninguém vai ser punido. Isso, mais ou menos meia turma. Vocês que levantaram a mão ficam sentados. O resto, por favor, saia da sala até eu chamar. Saíram todos? Isso. Só tem direito aqui? Sim. Então, calma, galera. Tamo juntos. Vocês queriam que a gente fizesse o curso o impeachment de 2016 e como o Brasil foi salvo do bolivarianismo? Aqueles malditos mortadelas comunistas iriam encher o saco da gente. Essa provocação nossa em pleno ano eleitoral e com o país dividido é tão ridícula que só tá causando polêmica. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Brasil tá burro? Isso, muito bem. O Brasil tá o quê? Burro! Isso aí. Pode entrar, pessoal. É... A gente ouviu lá de fora quem é burro, professor? O Temer, claro. E essa desestabilização ajuda a candidatos oportunistas como, por exemplo... Bolsonaro! Me tocou o coração a sua perspicácia. Me tocou o coração. Ele é um bom exemplo. É. É. Tchau, tchau! Obrigada.